1, 2, 3... Nada melhor Ando tão só Sinto saudade Quero te ver Ouvir tua voz Lembrar de nós Dá uma vontade De me deitar na tua rede E por ali ficar Pra te sentir A noite toda E de manhã te dar Um beijo pra te acordar Bem de mansinho Chamego e um cafuné Devagarinho Um beijo pra te acordar Bem de mansinho Chamego e um cafuné Devagarinho Um beijo pra te acordar Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Eu e você Nada melhor Ando tão só Sinto saudade Quero te ver Ouvir tua voz Lembrar de nós Dá uma vontade De me deitar Na tua rede E por ali ficar Pra te sentir A noite toda E de manhã te dar Um beijo pra te acordar Bem de mansinho Chamego e um cafuné Devagarinho Um beijo pra te acordar Bem de mansinho Chamego e um cafuné Chamego e um cafuné Devagarinho Um beijo pra te acordar Um beijo pra te acordar Chamego e umい Chamego e um Chamego e um Chamego e um Amém